Olá, sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo doçura. Hoje nós vamos fazer esse delicioso cone trufado sabor negresco. Delicioso e sucesso em vendas. Vem comigo, vamos lá? Vamos começar preparando o nosso recheio que a base vai ser um brigadeiro de leite em pó, uma caixinha de leite condensado, duas colheres de sopa bem cheias de leite em pó e 100 ml de leite. Se preferir, pode usar também o creme de leite, tá bom? As duas colheres bem cheias de leite em pó dá o equivalente a 50 gramas. A gente coloca tudo na panela, mistura bem, sempre antes de levar ao fogo, mistura bem os ingredientes, leva ao fogo, eu faço aqui no fogo alto, 5, 6 minutinhos já tá pronto, mas aí a gente fica de olho aí no ponto certinho, que começa a borbulhar e começa a desprender na lateral da panela. Aí sim é o nosso ponto, a gente vai desligar o fogo, ó, esse ponto aqui. Ele borbulha bastante e começa a soltar na lateral. A gente desliga o fogo, continua mexendo um pouco até baixar a fervura, né, e deixa esfriar. Quando esse creme estiver frio, a gente vai acrescentar os biscoitinhos. Tenho aqui o negresco, 6 unidades com o recheio junto. Vou triturar aqui com o meu martelinho mesmo, ou você pode fazer esse processo no multiprocessador, tá? E vou acrescentar então o nosso brigadeiro de leite que agora já está frio. Mistura bem e já tá pronto para usar. Se a gente cozinha junto ou ainda mistura quando ele tá quente, acaba ficando tipo quase como um nescau assim, sabe? Se mistura demais no creme. Não fica a basezinha branca, por isso eu prefiro fazer depois de frio misturar os biscoitinhos. Prontinho o nosso recheio. Para fazer as casquinhas, eu vou usar dois biscoitinhos triturados só. Vou triturar do mesmo jeito, com o recheio também. Triturar bem fininho, o mais fininho possível. E vou misturar na minha cobertura. Nesse caso, eu uso cobertura fracionada, tá? Nesse caso, eu vou usar cobertura branca para o biscoito se destacar. Os cones, então, sempre eu faço com a cobertura e não com um chocolate nobre. Mas você pode escolher o chocolate que você preferir aí, tá? Misturo bem, então, em 300 gramas da cobertura. E daí eu vou banhar as casquinhas. É casquinha tradicional de sorvete. Não é aquela bem pequenininha, não. É a normal. Eu uso o pincel. Casquinha normal, ó. Eu pego com o pincel e vou. Começo lá do lado de dentro. Tem que sempre cuidar para não deixar nenhum espacinho sem chocolate. Que se deixar do lado de dentro, principalmente, e o recheio encostar direto na casquinha, a casquinha vai murchar, tá? Então, sempre tomar todo cuidado para que ele fique bem banhadinho do lado de dentro. Do lado de fora é opcional. E eu vou pintando, literalmente, o nosso cone com o chocolate. E daí fica esses pedacinhos, farelinhos do biscoito, que dá um charme todo especial. Coloco sobre um papel manteiga. Finalizo aqui a parte de cima, onde a gente estava segurando, né? Ou você pode fazer todo o processo de baixo primeiro e depois que tiver seco, fazer a parte de cima. Fica a seu critério. Banhei todos. Já coloquei aqui no meu suporte. O meu recheio tá num saquinho para ficar mais fácil de colocar, ó. Preencho todo o cone com o recheio. Cubro com a cobertura fracionada. Nesse caso, eu usei a cobertura purinha, mas você pode usar ela com o biscoito também. E daí eu coloco um biscoito na parte de cima. Eu dou uma leve apertada, que daí essa cobertura, ela dá uma leve caída, assim, na lateral. Fazendo aquele meio que gotejante, né? Então, não pode ser nem de mais, nem de menos, para ela cair. Alguns acabam gotejando demais, outros não gotejam, mas não tem problema, não. Vocês viram ali, derramou um pouquinho pro lado e dá um charme bem diferente no nosso cone. Terminou, leva rapidinho na geladeira. Se tiver fresquinho, nem precisa levar, porque ela seca rapidinho. E depois é só embalar. E eu já fiz vários vídeos onde eu mostro como eu tô embalando os cones. Se você quiser conferir, tá? Tem uma playlist só dos cones, mas você pode embalar conforme a sua preferência, tá? Esse recheio, ele rendeu 16 unidades. Pra fazer esses 16 cones, eu usei em torno aí de 300 gramas de cobertura fracionada, tá? E dois pacotinhos do biscoito. O preço de venda calcula aí, de acordo com o custo que você teve, que pode variar bastante aí. A validade, sete dias fora da geladeira e até 15 dias na geladeira. Lembrando sempre de guardar bem embaladinho e tomando aquele cuidado, né? Na hora de colocar o chocolate, pro cone ficar bem banhadinho, que daí ele não vai murchar, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!